Eu sou Marina Sena e você está ouvindo Por Trás do Disco, do podcast Vamos Falar Sobre Música. Eu sou Isadora Almeida. Eu sou Renna Guerra. E hoje a gente recebe a maravilhosa Marina Sena. Seja bem-vinda, Marina. Obrigada, gente. Que massa. Obrigada a você por ter topado participar aqui com a gente. Bom, em um ano com ótimos lançamentos que contemplam a música pop brasileira, aquela que nasce a partir de vários gêneros originais aqui da nossa terra e ganha toques especiais com estilos vindos do mundo inteiro, de primeira, o álbum de estreia da Marina Sena entra no rol dos melhores trabalhos de 2021 com hits instantâneos como Voltei Pra Mim. Marina, pra começar, eu queria entender um pouco das referências iniciais que você teve pra dar vida ao de primeira. Como é um álbum de estreia, talvez essa pergunta seja meio difícil, né, de ter uma resposta exata, mas eu fico curiosa pra saber se você tinha alguns nomes, sentimentos ou referências bem claras quando você sentou pra fazer o de primeira. Eu gosto muito de falar de amor, né, eu gosto muito, eu acho que eu sei mais falar com mais propriedade, sabe, propriedade mesmo, falo porque é seco, tenho experiência no assunto. E aí, quando eu falei, vou fazer meu projeto solo, né, vou pegar essas músicas tão apaixonadas que eu tenho, que falam de vários momentos da relação, sabe, que não são, tipo, falam do momento da conquista, falam do momento do, falam de vários momentos, né, até do Voltei Pra Mim, do tipo assim, não te quero mais, quero ficar de boa aqui, na minha, e falam muito também do amor próprio, né, nas músicas, em geral, assim. Mesmo quando eu tô falando do amor pelo outro, eu também tô falando do amor por isso. E aí eu reuni essas músicas e eu acho que eu não consigo falar que referência, eu, tipo, eu tenho algumas referências na minha vida, né, e eu acho que a referência, ela não é, tipo, ai, agora eu tenho essa referência, vou colocar essa referência aqui, acho que a referência, ela é construída no decorrer da sua vida. Eu sempre falo, se eu falo, se eu falo, quando você começou a fazer isso, que é quando eu nasci, porque realmente foi quando eu comecei a pegar todas as referências que eu tenho até chegar nisso, até chegar nessa sonoridade. Então, mas assim, Gal Costa é uma referência pra mim, a Rosalie é uma referência pra mim, a Nath Peluso é uma referência pra mim, a Elza Soares é uma referência pra mim, a Rihanna é uma referência pra mim, Mayra Andrade, Beyoncé, Shakira. Que delícia de referências! É, tipo, só as melhores mesmo. Sim. Tudo que é de bom, tudo que é de bom, nós estamos aí consumindo mesmo e pegando referência de tudo, 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 tudo. Esforçamento de tudo. Você falou um pouco dessa questão de que o álbum já vinha com você e todo o seu existir, digamos assim, né? E nesse meio tempo da sua carreira, você teve outros projetos. Em 2020, saiu o disco que encerrou o seu ciclo com a outra Banda da Lua. E já no início desse ano, vocês encerraram os trabalhos da Rosa Neon. E eu queria entender como foi esse processo de entender, esse é o momento de eu assumir a frente, ter o meu trabalho, e levar essas composições que eu já tô trabalhando pra um outro espaço, assim. E se teve esse momento específico? Não teve um momento específico, assim, mas teve um tempo específico, assim, pra isso acontecer, que eu realmente comecei a ficar muito corajosa. Comecei a acreditar muito nas minhas músicas, sabe? E eu trabalho com o Jorginho Veloso, ele é meu agente, meu braço direito, assim, nesse projeto como um todo. E quando ele entrou, eu comecei a ficar mais corajosa ainda, sabe? Porque aí ele pegou e falou, bora, Marina, bora fazer, entendeu? E aí eu falei, ah, porra, o que que me impede, sabe? Eu acho que ele me fez... As barreiras que eu colocava pra ter o meu projeto solo, ele te ama, entendeu? Ele falou assim, não, isso aqui não é barreira, não. Entendeu? Tipo, assim, não é isso que vai te impedir, sabe? Tipo, você tá achando umas barreiras que não é barreira, sabe? E aí abriu meus olhos, assim, pra... Nossa, vou sim, vou fazer meu projeto solo, vou ser minha dona de mim mesmo. Eu voltei pra mim. Delícia. Bom, então a gente pode começar, né, Renan? Agora aqui no nosso Faixa a Faixa, né, pra entender um pouquinho mais sobre o álbum. Bom, de primeira começa com o Me Toca, que é uma faixa que já tinha saído como single, tem um clipe delicioso. Queria saber um pouco da temática dela e por que a escolha de Me Toca como esse abre, né, de um álbum de estreia. Me Toca foi a primeira música que eu e Yuri compomos juntos, assim, na mesma hora, sabe? Porque as outras, eu já fazia voz violão e depois ele entrava, sabe? Mas essa foi a primeira música que a gente compôs juntos, assim. E eu acho que ela sintetiza muito o assunto do disco e as referências de ritmo, sabe? Acho que ela dá uma ideia pras pessoas do que é que é o som, sabe? Mesmo que não represente 100%, mas já dá um norte de como que é. E eu gosto muito da coisa do toque, né? Eu gosto de aproveitar o corpo, assim, aproveitar todas as sensações que... Todas as possibilidades de sensação que o corpo pode te dar, sabe? Então, Me Toca, tipo, me representa pra caralho e representa o disco como um todo, assim, também. Você falou dessa questão da faixa meio que sintetizar algumas coisas. Essa canção tem um clipe também que é muito simbólico, ele é muito bonito e você aparece muito solta. Eu queria entender um pouco sobre também essa criação estética e todas essas coisas que você traz, que agregam ao seu trabalho musical. Eu moro com o diretor de todos os clipes que eu já fiz na minha vida. Eu moro com ele, que é o Vídeo Soares, que é meu amigo. E a gente, tipo assim, é muito amiga. Ele fez o primeiro clipe que eu fiz na minha vida, que foi o primeiro clipe que ele fez na vida também. A gente caminha junto, assim. E eu sou uma artista muito visual, então eu não consigo desatrelar uma música de uma imagem, sabe? Eu sempre atrelo, todas as minhas músicas têm isso, assim. E aí, como eu moro com o Vídeo, e eu sei, tipo, de várias coisas do audiovisual, assim, do visual, né? Porque ele é um profissional dessa área, então ele vai me falando, entendeu? Tipo assim, ele me falou, eu ainda não cheguei onde eu quero chegar, onde eu quero chegar. E aí, tipo, isso aqui, ó, sabe? Ele fica me mostrando o que que é bom, sabe? Tipo assim, eu falo, não, isso aqui que é o bom, o bom é isso aqui. Então eu fico com a noção de o que que é o bom muito grande, a noção que eu não tinha, que eu adquiri depois também de conviver tanto com o Vito, assim, com o Sara também, que é fotógrafa, assim. E aí, conviver com as pessoas que trabalham tanto com o visual, assim. E comecei a entender. Aí me toca, por exemplo, a gente tinha pouquíssimo dinheiro. Pouquíssimo, quase nada. A gente falou assim, véi, como que a gente vai fazer pra fazer um negócio que parece que é chique, sem ter dinheiro, sabe? Tipo assim, como que a gente vai fazer isso aqui ficar refinado? Onde que a gente vai ter que gastar o dinheiro pra isso aqui ficar refinado, sabe? Que lugar? Vai ser no... Soluções criativas, né? Vai ser equipamento, vai ser no equipamento, sabe? Tipo assim, então é equipamento, beleza. É, tipo, soluções criativas mesmo, sabe? Tipo, não vai dar pra fazer um negócio muito megalomania. Vamos fazer um trem dentro de casa mesmo, entendeu? Fingindo, tá dentro de casa, mudando de roupa, blá, 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 comendo comida. Que fica uma coisa super legal, simples. E vai dar pra gente fazer isso com qualidade. A gente não vai precisar fazer de forma, sabe? Tipo, parece que a gente não teve um cuidado ali pra fazer, sabe? Sim. E aí vem e me toca. E aí me toca, tipo, a galera super fala do clipe, não sei o que, blá, 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 né? Tipo, vai, clipão. E a gente fala, mano, a gente tentou fazer o mais simples possível pra conseguir entregar com mais qualidade possível, sabe? Demais. E deu certo, né? Porque o clipe ficou lindo. Ele ficou lindo, né? Eu amo ele também. Ficou mais gosto. Vamos falar então da faixa de número 2, que é Pelejei. Curiosamente, essa faixa tem aparecido pra mim no TikTok. Várias pessoas têm usado pra diferentes coisas na última semana. Apareceu tipo, as pessoas fazem vídeos, tipo, do dia a dia, sabe? Ai, podia viralizar, gente. Não, eu saio viralizar no TikTok. Oh, meu Deus, abençoa, gente. Vem aí, Marina. Ó, gente, quem fizer a três outras coisas acontecer... Eu quero viralizar por suposto, eu quero viralizar por suposto no TikTok. Tô doida pra viralizar. Vamos falar então um pouco de Pelejei, como que surgiu essa faixa, se tem uma história por trás, como foi? Eu quero muito saber, engatando em Pelejei, aquela partezinha do meio um rap, como que é? Como que nasceu isso, se veio da produção do Yuri? Não, não veio da produção. Essa música eu fiz no voz e violão. Fiz no voz e violão, já mandei ela no voz e violão. Mas é porque nas minhas músicas, por suposto também, que é a música mais antiga que eu compus, tem uma coisa meio rap, assim. É porque eu escutava uns raps, assim, sabe? Nunca fui muito aprofundada em nada, sabe? Eu escutava que chegava em Itaí Obeiras. Sabe? Tipo assim, chegou em Itaí Obeiras, bombou. Tá no mainstream, entendeu? Aí eu consumia o que chegava em Itaí Obeiras mesmo. Eu comecei a pesquisar mesmo, adentrar nos estilos e tal. Depois que eu fui pra música, depois dos 18 anos que eu comecei a conhecer o clube da esquina e tal. E os lábios B de Caetano Veloso, eu só conhecia Leãozinho e aquela, às vezes, no silêncio. Só conhecia isso, tipo, fazer o quê? É a vida. Não tem jeito. E aí, eu consumia o rap também que chegava lá, né? E aí, no início, até a primeira música que eu fiz na minha vida, eu, tipo, cantava meio um rapzinho, assim. Eu nem lembro. Mas era, tipo, um rapzinho, assim. Eu sempre tive essa coisinha de ficar colocando uns trêszinhos, assim, no meio, sabe? Só que vem muito natural também. Eu não fico falando, ah, vou fazer um rap aqui agora. Tipo assim. Sim. É tipo, se vem assim, vai vir assim. Eu não vou tirar, não. E o que eu fiquei curiosa também, que eu ia engatar nessa faixa, é pelejei. Tipo, a palavra pelejei vem da sua infância. Como que é? Porque o Brasil gigante desse jeito, né? Tem palavras que, às vezes, não são muito usadas em alguns lugares. Elas perdem significado. Mas eu achei muito legal o jeito como você fala ela, né? Tipo, pelejei, assim. Você já traz um significado muito seu, assim. Muito convicta do pelejei. Tipo, todo mundo vai comprar o pelejei. Sim. Olha, gente, eu sou muito ousada, né, véi? Muito bom. Meu Deus. É muito bom. Não, mas pelejei é uma palavra que nunca sai. Eu nem sabia que todo mundo não falava isso. Eu pensava que todo mundo falava. Eu pensava que era normal falar pelejei, sabe? Mas é uma palavra que sempre sai com o meu vocabulário o tempo inteiro, assim. Sempre falava pelejei. Minha mãe falava, ei, tô só pelejando. Falei, e aí, mamãe, tá bom? Pelejando, né, meu filho? Tipo, assim. Nunca, sempre foi muito comum falar pelejei e tal. E aí, como eu faço as músicas muito pelo fonema, né? Então, tipo, pelejei, eu também não pensei. Ah, eu vou colocar pelejei, porque pelejei está no meu. É, tipo, a palavra que mais encaixou naquele fonema que eu tinha feito naquela melodia. Então, tipo, assim, a música não é só pelo significado da poesia. É também, tipo, pelos fonemas mesmo. Então, você tem que tentar fazer os fonemas fazer sentido entre si. E é isso. E, bom, depois a gente vem com o Por Suposto, que é a música que a gente tá aqui, né, tentando viralizar no TikTok. Pelo amor de Deus, gente. Me ajuda a viralizar por suposto. Eu gosto. É uma das... Talvez... Ó, Marina, é que aqui, vamos deixar bem claro, os quatro. Eu, o Renan, o Kleber e o Nick. A gente é muito fã do álbum inteiro. Mas, por suposto, acho que é uma das... Que eu mais gosto, assim. Que eu mais me divirto. É... Ai, tá vendo? Comprovou. Nossa, antes de lançar o disco, a gente discutiu muito, assim, dentro da equipe, assim, de qual que seria a música que a gente ia trabalhar. A gente tá trabalhando por suposto. Mas a gente tá trabalhando pelo EG. Só que o posto do preço, mesmo a gente trabalhando pelo EG, o posto do preço tá do mesmo tanto de pelo EG. Tipo assim, tá do mesmo tanto. E eu falava, gente, é posto do preço, é posto do preço, é posto do preço. Não, é pelo EG. É as duas, sabe? As duas. Exato, exato, exato. E como que ela veio pra você? É, por suposto, ela é a mais antiga. Ela tem uns quatro ou cinco anos já, assim, essa música. E eu queria... E eu nem queria pôr ela no álbum. Quando eu selecionei as das músicas, mandei pra Yuri e tal, é que uma saíram. A gente fez Mitoca Recente, tá? Voltei pra mim Recente, Amul de Recente. E... Pelejei Recente. Aí, quatro saíram pra essas quatro. Entraram. Aí, quando eu mandei as das músicas pra Yuri, eu falei com ele, Oi, Yuri. Não mexe nessa consciência aí, tá? Não, viu? Não quero mexer com ela, não. Não quero fazer ela, não. Eu acho ela muito imadura, né? E eu acho, até hoje, tem coisa que o Arnella fala assim, Nossa, essa palavra... Não podia ter colocado essa palavra. Nossa, finalizei mal essa frase. Sabe? Mas... Foda-se. Entendeu o que que eu acho? Chega um momento que, foda-se, o que que você acha, entendeu? Tem que pregar, né? O artista... Tipo assim, aí na hora que ele produziu a música, aí eu falei, ah, não precisa mexer, não. Mas aí ele já tinha mexido. Aí ele falou, me mandou a música, pronta. Sim. Aí eu fiquei completamente impactada. Falei, mano, eu tô acreditando que essa música era isso, sabe? Eu não tava enxergando que ela era isso. E ele foi lá e fez a música e me fez enxergar que a música era isso, sabe? Ela tem... Foi a produção dele. Tipo assim, ela é boa no Brasil, mas na hora que ele produziu, a música, ela... Ela ganhou vida, sabe? Assim, a música existiu. Parecia que faltava isso pra música ficar completa, sabe? Sim. E aí, não tem jeito, é uma das minhas favorezas. Tá no meu top 3 do disco agora. Nem queria que fiz essa música. E Marina, antes da gente seguir no Faixa a Faixa, eu queria fazer uma pergunta baseada na produção mesmo que você tá falando, que eu achei muito incrível, assim, ao longo do álbum ter tanta coisa. Tipo, tem dub, tem samba, tem pagode baiano, tem meio um trapezinho. Tipo assim, tem de tudo e ele funciona linear de um jeito incrível na sequência. A gente tava até falando sobre isso no podcast, né? Semanal que a gente faz. E eu queria entender um pouquinho disso. Como que foi essa conversa da produção? Ou simplesmente o Yuri foi encaixando algumas coisas? Ou você trazia, tipo, ah, em... Por suposto, eu quero que tenha um pouquinho disso? Ou em... Nada. Eu dei uma... Eu dei uma ideia pra ele uma vez. Eu falei assim, eu queria que essa música siga esse caminho aqui. Aí ele foi lá e me mandou a música pronta. Ele falou, ô, nem ouvi, já tava fazendo aqui. E aí ele fez exatamente uma coisa muito parecida com a referência que eu tinha mandado pra ele. Mas é porque a música, ela já indica o caminho, sabe? Eu já sabia o caminho que a música tinha que seguir. E ele também, porque ele sabe o caminho que a música tinha que seguir, sabe? E não tinha outro caminho pra música seguir. Era esse mesmo, sabe? Eu acho que essas músicas, elas... Aconteceu com elas exatamente o que teria... Que tinha que ter acontecido mesmo, assim. Tipo, não acho que poderia ser outra coisa essas músicas. É isso mesmo que elas são, sabe? Tipo, completo, assim. E eu não precisei falar nada pra eles. Nada. Sabe? Eu rezava, inclusive. Eu falava, ô, Deus. Faz ele saber o que eu quero. Sem eu precisar falar o que eu quero. Porque eu não sei falar o que eu quero. Não sei falar o que eu quero. Quanto eu vou falar o que eu quero. É só um sentimento. Você me envelha. É só um sentimento. Eu não sei falar. Aí ele só me mandava pronto, assim. E ele falava, ó, é assim, ó. Tipo, assim. Ele me mostrava a cada música que ele é um profissional. Ele sabe o que ele tá fazendo, entendeu? Tipo, assim. Joga no peito do pai que o pai administra, entendeu? Mas aconteceu alguma vez de vir algo que você pensou não era por esse caminho que eu queria? E vocês tiveram que conversar? Teve uma vez, santo, ele me mandou uma versão meio diferente, assim. Eu falei, ah, acho que não é isso. Aí ele falou, ah, então tá. Aí ele falou, aí começou outro. Outro, sabe? De outro jeito. Tipo assim, sabe? Tipo assim, ah, beleza. Não gostou, vou ver de outro jeito. Ele é muito prático, sabe? Muito rápido. As coisas com ele funcionam rápido. Tipo, focado mesmo. Vamos resolver logo, sabe? Ele não é muito preciosista. Ele fica, tipo, a música já tá boa. Você já tá emocionada. Ficar lá mexendo mais na música. Ele é tipo assim, ó. Foi. Eu já tenho uma hora que eu tô mexendo. Ele mexe nas músicas uma hora. Ele não mexe mais que isso. É tipo assim, ó. Deu uma hora. Não vou fazer mais porro nenhum. É isso aqui. Sabe? E eu acho isso maravilhoso. Porque eu também sou assim. Eu odeio gente que fica lá, sabe? Querendo consertar. Querer mudar o que não precisa mudar, sabe? Ah, deixa o jeito que tá. A gente tá boa. Tá emocionando. Nós estamos aqui dançando. Olha que delícia, sabe? Já pega, sabe? Maravilhoso. A quarta faixa, então, é cabelo. Essa é da leva das mais antigas que você falou, é isso? Ela é das mais antigas também. Inclusive, tem um videozinho dela, a voz do violão antiga, no YouTube, tá? Como que você fazia com essas faixas mais antigas? Você tinha, tipo, um arquivo organizado? Elas estavam em vídeos? Você guardava em algum lugar? Vi tortinha. Eu mandava no WhatsApp pra ele. Ele colocava na pasta. Marinha diz. E ele escutava meus vozes do violão. Todo dia, Vitor, escutava no fone. Vitor é meu fone. Igual o seu fone dele. Mas essa faixa cabelo, então, tem alguma história? Alguma coisa por trás dela? Como foi? Ou você não... Nossa, ela tem uma história, mas eu queria nunca contar. Meu Deus, eu queria nunca contar essa história. Não vou contar essa história. Era um mistério. Sabe? Pornografia. Não pode, não pode. Fica aí, gente. Tava aquela letra super bonitinha que você vai estar falando de você, que você não entenderam. Bem, o sexo explícito, assim, vai ser bastante amorosíssimo. Exato, Marina. Eu tava super com uma ideia aqui de você meio que uma leonina, entendeu? Não, escuta. Se você pode entrar, entra de novo e vem. Dentro me encontra mais. Sorte em poder te olhar desse lugar. Perto da língua e mais. Tenho coragem de me mostrar pra lá. É a história de um sexo explícito. É isso aí, gente. É isso aí. É isso aí. Sintam, sintam a canção. Uma noite de perão muito louca. É isso. É. Coisa de... Coisa de quem tá apaixonada. Muito bom, muito bom. E essa, de verdade, assim, muito... A gente tava conversando também, quando a gente ouviu o álbum pela primeira vez, que passa uma coisa de verão, assim, de realmente de uma explosão quente, assim. Então, ó, super conseguiu passar a mensagem. Ai, que bom. Bom, na sequência, a gente tem um hit, um hit instantâneo, Marina. Você trouxe, você, assim, entregou, né? Como a gente gosta de dizer. Voltei pra mim, ali no meio do álbum. Chega brilhantemente. Quero entender também, assim, a letra dela é muito... A gente consegue entender o que você tá falando. Ela é super... Não tem uma poesia concreta ali. Mas, quando que você sentou, assim, que você... Foi um momento de tristeza que você queria voltar pra você? Ou foi um momento que você voltou realmente? Você já tinha voltado pra você? Em que lugar do relacionamento você tava? Nossa, foi exatamente quando eu voltei. Foi quando eu falei assim, ó... Que? E aí me deu uma força. Voltei pra mim, me deu uma força, me deu uma... Eu acredito, no meu caso, no meu jeito de compor, como eu acho que eu recebo muito, sabe? É tipo uma coisa que... Às vezes eu nem acredito que foi eu mesma que fiz, sabe? Ficou assim, eu que fiz isso e eu gosto, sabe? Eu aprecio como se fosse de outra pessoa, sabe? Sim, sim. Tipo assim, eu consigo gostar na visão de fora. Isso é raro, né? Tipo assim, eu sou muito crítica com minhas coisas. Então, eu não consigo olhar de fora. Eu sempre tô, assim, criticando. Aí, quando você faz o treino que você consegue se colocar fora e ver o tanto que aquilo é bom, aí você fala, nossa, é bom mesmo, sabe? E aí eu fiquei me sentindo muito forte também pela música ser muito boa, sabe? Falei, quê? Gente, eu nunca mais vou sofrer por homem, sabe? Me ajuda, olha como é que eu sou cabulosa, sabe? Me respeita. E aí voltei pra mim mesmo, assim, uma coisa de me sentir bonita, sabe? De me sentir gostosa, sabe? A gente entra numas, né? De assim, opa... Nossa, tem uma época que eu tava me sentindo a mais feia que já pisou na terra. Falei, não, não tem ninguém mais feio que eu, não é possível. Eu sou a mais feia. Aí você volta, né? Você fala, nossa, nem sofrer, eu sou uma gatinha, né? Então... Ai, que bonito. Tô viajando, sabe? Tô viajando. E a gente volta pra cima em vários momentos, né? Tô voltando pra mim toda hora. Tem semana que eu desvolto. Tem semana que eu volto. E o que? Essa... É isso que eu ia falar do clipe. Que essa faixa tem um clipe belíssimo. E ele tem essa coisa de ser à noite. Tem os brilhos e tudo mais. Isso que a gente tava até pensando. No sentido de que esse é um álbum muito quente. Mas ele se conecta muito com a noite. Tipo, noite de verão. Roupinha colada, sorte de veraculho. Gente, aceitam? Vocês lerem esse em algum lugar? Não, a gente tava falando... Mas é sensio do corpo. Marina. Porque eu concordo completamente. Toda vez que eu fiz no clipe, eu falava assim. Gente, é o seguinte. Verão à noite. À noite. É noite. Mas a noite tá quente. Sim. A gente tem que passar isso. A gente tem que passar que a noite tá quente. E a noite nem tava quente. Todas as duas noites eu passei frio. Não, mas eu falei não. A gente tem que passar que a noite tá quente. É isso. Esse é o conceito. Noite quente. Todos os briefings que a gente passou tá escrito. Noite quente. É aquela... Noite de verão. Do vento. Que nem é um vento. É tipo assim, é aquela noite que você consegue ficar de piquinho à noite. É. Que você não vai sentir frio. Eu amo. É meu tipo de noite. Adoro. Também. E Marina, ainda sobre o clipe, rapidinho. Tem uma referência ali, Rosalía, ou Estou Pirando? Tem demais. Eu acho impossível uma pessoa contemporânea estar fazendo música assim, como nós. Que não se inspira em Rosalía. Ela chegou chegando. A bicha é boa demais. Tá doida. Tipo assim, não tem como. Você vê o clipe dela, você fica naturalmente tocado e inspirado a fazer. Sim. Algo assim, sabe? Demais. Demais. Então vamos pra faixa de número seis, que é temporal. Essa também é da leva das mais antigas, né? É isso? Temporal é da leva das mais antigas. E ela também tava em algum áudio desses do WhatsApp? Como foi? Tava. Você tinha alguma coisa que você queria pra ela? Eu tinha ela. Eu tinha postado ela, né? Porque eu fiz, eu postei ela no Instagram. Aí, quando eu comecei a mexer com o álbum, eu falei, excluí todas, né? Eu já tinha postado no Instagram. Aí a galera ficava assim, cadê temporal? Cadê temporal? Mas ela tava mais antiga. Então, porra, temporal, sabe aqueles aboflados? Tipo assim, igual quando eu era criança, eu era apaixonada com o Pedrinho do Cisne do Capão Maranhão. Mas, sério, eu era tão apaixonada por ele. Eu era tão apaixonada. Amiga, eu também! Quanto ano você tem? Eu tenho 24. Eu tenho 29. Mas é contemporâneo ali. É que você era o primeiro, Pedrinho? Era o da Isabelle Drummond? É, o primeiro ali. É, esse mesmo. Ele durou uns 5, 6 anos, eu acho. Ai, que apaixonada! Véi, eu sonhava com o Pedrinho. Eu queria namorar com ele, sabe? Eu queria assim... Nossa, eu era muito... Foi essa paixão, paixão. Não era de fã. Era de apaixonada. Era paixão de amor. Que eu sentia pra ele assistir, assim, de ficar apaixonada só pra ver ele. Eu era também bem apaixonada por ele. Tipo isso. Temporal é isso. Sabe quando você faz apaixona com o famoso? E faz a música pra ele, entendeu? É isso. Temporal é isso. Nunca vou falar quem é, porque agora que eu tô começando a ficar famosinha, aí... Não dá, né? Porque aí as coisas já começam a ficar diferentes. Já sai do lugar de fã, né? Não pode mais se entregar tanto, assim. Não posso. Não pode falar quem é. Não pode entregar, assim. Bom, depois a gente vem com o tamborinho. Essa delícia. Essa sambinha. Que delícia. Na roda ali, com a galera tomando uma cerveja, Marina. Como... Aonde essa música estava? Gente... A gente... Cada música, desde isso, que é pomboi, dá até vergonha de falar, né? Eu fico assim... Nossa, velho. Eu sou piriguete, velho. Viu, velho. Mas fazer o quê, né? Eu acho que é representatividade, né? A gente tem muito gente que quer pra, tipo, uma única pessoa. Você fica, gente, como assim? Uma única pessoa? Dá pra ter tantas. Dá pra ter... Ai, gente, te amo. Mas aí, essa música era pro boy, que tinha moto, sabe? Ele tinha um rolê com a moto dele. Perfeito, eu amei. Na garupa. Aí... É... Mas aí, no caso, na música, eu coloquei como quem tivesse a moto fosse eu. Eu falei, ah... Não ficava em garupa de boy, entendeu? Boy que eu ia em garupa, sabe? Se você for comprar a moto, eu vou buscar você. Pode ser. E aí, eu não sei nem por que que eu fiz um pagode, assim. Não sei nem por que que eu fiz um sambinha. Porque... Tipo, do nada que eu fiz... Que é bom demais. Deu uma delícia. Não sei nem por que eu... Tava fazendo, fiz. Falei, não vou parar, não vou continuar. Sabe? Tipo, assim... Eu acho que muito dessa coisa de fazer vários treinos é de notificar, tipo... Ah, não é porque eu não faço samba que eu não vou... Que eu não... Né? Tipo... Não é o meu lugar de origem, né? Tipo, assim. Eu cresci isso com tanto samba. Eu cresci isso com tanto agadão. Entendeu? Mas aí, tem uma relação com ele. Porque eu não vou fazer. Eu posso fazer do meu jeito. Eu não preciso ficar tentando parecer que estou aquilo, entendeu? Tipo, sem ser pretencioso. Eu não quero ser pretencioso. Eu não quero parecer que eu sou um clássico de samba, entendeu? Eu só quero aproveitar o ritmo ali. Aproveitar os ritmos que estão disponíveis pra criar, né? Pra criar a música. Sim. Então vamos pra faixa de número oito, que é a Miúde. Você falou que essa é uma das mais recentes. Essa já foi composta com o Yuri. Como foi o trabalho dela? Essa eu fiz voz e violão também. Mandei pra ele. Ela foi logo quando eu conheci o trabalho de Yuri. Que eu conheci jantaço. E que eu me apaixonei com jantaço. Nossa, ele é incrível. Nossa, o que é isso? O som dele é bom demais. E aí que eu vi Yuri em ação, nesse tipo de som, né? Aí eu me senti inspirada a fazer alguma coisa do tipo. Tava convivendo muito com eles também. Não, nem tava convivendo. Nem conheci Yuri. Mas eu tava vendo muito eles, sabe? Eu tava consumindo muito eles na internet. Escutando o mundo de Antácio. Entendendo qual que era a cara das músicas de Yuri. E achei que a Miúde ia soar bem com a produção dele, assim. Aí eu queria contar alguma coisa mais nesse estilo. Nesse caso, tem a questão também, de novo, da palavra. Você já tinha falado do Belejei. A Miúde também é uma palavra que as pessoas não usam muito. Na música do Zé Ramalho. Nem eu usava. Eu não sabia nem o que significava. Sério, mãe. Mas eu fui saber depois que eu fiz a música. Veio nessa questão, então, da sonoridade que você falou. Eu acho que era porque eu já ouvi ela no Zé Ramalho. Que o Zé Ramalho usa a sonora. Aí, enfim, nem sei. Nem ouço o Zé Ramalho hoje em dia. Eu nem sei o que... Nem sei por que essa palavra vem na minha cabeça. Eu acho que fica na cabeça da gente a palavra. É, uma hora ela apareceu. Eu tava fazendo. E aí, como eu falei, eu faço as coisas pelo fonema. E eu achei que, pelo fonema, a palavra que ia mais encateada era a Miúde. Eu não enxergo outra palavra pra aquele momento de dar música. Aí eu... A primeira palavra que veio foi a Miúde. Eu tava fazendo a melodia. Aí vem as palavras, né? No meio da melodia. Fazer uma palavra, fazer... Aí a primeira palavra que veio foi a Miúde. Depois eu fui construindo a música ao redor de a Miúde ali. Mas eu não sabia o significado ainda. Aí depois que eu fiz a música, eu fui lá e pesquisei. Deixa eu ver se essa palavra Miúde tá dando certo. Se eu vou ter que mudar a palavra. Aí eu fui lá e pesquisei o que era a Miúde. Aí eu vi que a Miúde é tipo arrodo. Tipo, em grande escala, né? Aí eu falei, ó, deu certo. Vou deixar. Aí virou o nome da música. Muito bom. Bom, chegando aqui na faixa 9, seu olhar. Bom, como você já falou, né, Marina? Vários boys, mas essa aqui fica muito clara, né? Eu rodo o mundo pra te encontrar a vista linda do seu quarto. E aí, esse boy foi muito marcante? Como é que é? Esse boy foi marcante. Esse boy foi marcante. Ela tem um tempinho também. Ai, eu amo essa. Ela tem um tempinho também. Mas nem era essas coisas todas também. Quando a gente coloca a coisa na música, fica parecendo que é um trem. Igual temporal. Um amor platônico, velho. Parece que eu tô com 10 anos de casada com a pessoa já. Que tamanha o sentimento. E eu assim, parece que, nossa, que grande história de amor emocionante. Nada, nem beijei, nem sabe. Nunca nem falei nada. Nem conversei direito. Só um oizinho. E eu assim, parece que é bem intenso. Mas é porque quando você vai passar o sentimento a coisa, você dá um exagerado. Você faz uma caricatura do sentimento. Nem era essas coisas tudo também, não. Aí fica parecendo, né? Mas eu sentia, sabe? Eu sentia. Dentro de mim, eu tava emocionada, né? Tipo assim, de estar apaixonada, de estar com medo. Então, não interessa nem quem é a pessoa. O que interessa é o que você tá sentindo pela pessoa, sabe? Sim. E aí, a gente vai chegando ao final do disco, que é a faixa de encerramento santo. Eu queria entender como você escolhe. Assim, essa vai fechar o trabalho. Tem um pensamento, alguma coisa? Como foi? Eu acho que é pelo significado da música mesmo, assim. Eu até tinha pensado em não colocar ela no final, porque ela é uma música com a dinâmica mais baixa. Tipo assim, eu vou deixar pro final e a galera não vai ouvir. Porque já tem a dinâmica mais baixa, já tá pro final, sabe? E aí, eu falei, ah, vou pôr sim, porque essa música, ela resume o que eu tô sentindo. Inclusive, agora, de estar lançando esse disco, sabe? De tipo assim, o poder que eu tô sentindo. E o poder que essa música representa pra mim, assim. Tipo, hoje eu nasci de novo, né? Tipo assim, realmente eu nasci de novo depois desse disco, depois de lançar esse disco. Pra mim, é outra marinha, sabe? Outra vida. Outra coisa, comecei outra vida, assim. Que já vinha sendo construída, mas depois que lançou, eu nem acreditei, eu demorei, assim. Até hoje eu pensei, nossa, lançou, né, velho? Que doideira. Tipo assim, eu sou tão ouvindo, tá bombando, que coisa boa. E você sente essa resposta rápida das pessoas, né? Porque teve uma acolhida, assim, de ver as pessoas comentando com muita paixão, com muita coisa do disco. Como é pra você ser tão rápido, assim, que você deve ficar meio até atordoada também, né? Foi de uma vez. Nossa, eu fiquei chocada. Chocada. De primeira, realmente. De primeira. Tipo assim, eu falei... Mas eu sabia, né? Porque quando você trabalha com carinho no projeto, você naturalmente espera que as pessoas vão gostar, que as pessoas vão aderir, né? E tal. Então você espera. Mas eu não sabia quanto era isso, né? Não sabia que tamanho de público era esse. Então eu fiquei bem impactada, assim, bem feliz de saber que esse público que eu tava esperando é muita gente, sabe? Sim. E gente que tá curtindo, assim, de coração. Não é porque foi enfiado igual lá abaixo pra galera ouvir, entendeu? Tipo, você tá ouvindo porque gostou mesmo, entendeu? Porque se apaixonou pelo projeto. É, mais uma coisa pra gente falar desse... A gente falou de todas as faixas e eu vi uma entrevista sua pra Brenda Vidal, da revista Noise, em que você falava que você tem uma pastinha com os roteiros de clipe pra todas as faixas. Você ainda tem essa pastinha? Como está essa pastinha? Tem uma pastinha pra todas as faixas. Se tiver dinheiro, Fih, faz pra tudo. Não, mentira, que não precisa fazer pra tudo. Mas depois que você fez os visualizes, tem visualizes ali que já representam a música. Não precisa do clipe. Mas tem música que precisa, igual posto texto. Tem clipe já, sabe? Tipo assim, eu gostaria muito de fazer um clipe de posto texto. Pelejei também. Seu olhar já tem roteiro. Cabelo tem roteiro. Mas aí também eu não vou ficar gastando a ficha nessas músicas, não. Porque tem outras também, mas na ficha eu vou gastar com umas. Mas já tem outras que estão prontas. Já, só pra notar depois. Já tem quase um dia esse ponto. A pastinha também já tem outras ideias pro futuro. Já tem outras ideias, todos já tem ideias de clipe. Porque tem uns singles aí pra lançar e tal. Bom morar com o diretor, hein? Daí já vai. Bom demais. Bom demais. Namora o produtor, mora com o diretor. Produtor. Já formou a gangue, tá feito. Já no meu gangue tá formado, tudo em família. Morar na mesma casa. Delícia, por isso que é tão orgânico e delicioso o álbum, Marina. Bom, a gente chegou ao fim, né, Renan? Vamos agradecer aqui. Sim, foi maravilhoso. A Marina. Marina, muito obrigada. Gente, muito obrigada. Muito obrigada. Foi super legal. Muito bom. Todo mundo aqui é seu fã. Obrigada. Desde um bom tempo aí a gente acompanha você. Muito legal ver você brilhar também sozinha, fazer o que você mais sabe fazer e de maneira tão orgânica mesmo, assim. E de primeira mesmo, chegou na gente. Então, obrigada e parabéns. E agora, por vontade, pra deixar aqui onde as pessoas te encontram, passa o seu serviço pro pessoal. Gente, vão me ouvir lá no Spotify. É só procurar lá. Marina Sina no Spotify. Tem uma fotinha vermelha lá, toda bonitinha. Parece assim, né, Marisa? Belíssima. Todo mundo tá falando, eu já sei. Parece Marisa Gold. Gente, já sei, gente. Não tem jeito. Eu não tenho o que fazer. Não tenho o que eu possa fazer. Entendeu? Já tem uma foto que eu vi dela que eu falei, meu Deus, sou eu. Porque parece muito comigo. E teve uma época ainda que eu tinha o cabelo grandão, né? Então, eu passava o batom vermelho, eu ficava a própria Marisa Monte. O povo falava, é, Marisa Monte, eu, gente. Pelo amor de Deus, eu vou fazer no TG. Tem que rolar, pelo amor de Deus. Marisa Monte, se estiver nos ouvindo. Marisa Monte, eu quero, eu quero, olha o feat que eu quero. Olha o feat que eu coloco na minha cabeça. Marisa Monte, Gal Costa e Marina Sina. Aí, esse feat, gente, eu preciso. Gente, encontro, alô. Deus, você tá me ouvindo, Deus. Deus, sou eu de novo. Pode ser, marcas também que estiverem ouvindo, quiserem patrocinar esse encontro. Por favor, gente. Vamos fazer acontecer. Mas, tem meu Instagram também, gente. Amarina Sina 2, que eu espero que um dia eu consiga liberar o Marina Sina. Pra não precisar ter o Amarina Sina 2. Mas, espero, vamos ver se a gente consegue seguir com o Instagram. Mas, Amarina Sina 2, Twitter, Amarina Sina. Lá no YouTube também, Marina Sina Oficial. Me procura lá, vamos me ouvir, que tá massa, o trabalho tá bonito. A gente tá fazendo com muito carinho, mesmo, assim, muito carinho. A gente é perfeccionista, a gente gosta de entregar, mas com qualidade. Então, vocês não vão se decepcionar de entrar na minha fanbase, entendeu? Porque vai ser só coisa boa. Bom, gente, não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba podcast VFSM, apoia a gente no padrim.com barra podcast VFSM, e segue a gente na sua plataforma de streaming favorita. Até a próxima, um beijo! 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 Tchau, 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 tchau.